A bike, a bike, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, aqui quem fala é do canal Full Speed Brasil, amigos do YouTube, satisfação como sempre de início, agradecendo a vocês com humildade, um salve para todos os ciclistas aí, para você que pedala sua bike, também anda de uma certa forma sobre as duas rodas, um salve para todos os ciclistas, com humildade agradeço vocês pela visualização, pelas inscrições, muito bom mesmo galera, é a continuação aí do vídeo anterior, um dos primeiros vídeos aí de 2018, sucesso, janeiro de 2018, já começando o ano, aí pedindo as peças de Deus, a igreja aqui do lado, mais uma igreja que na hora anterior eu passei por uma outra, e vamos que vamos, lembrando a todos que eu piloto, para quem ainda não conhece, é novo no canal, piloto minha Yamaha MT-07, uma excelente moto, agora esse vídeo eu vou comentar um pouquinho mais da moto, já fiz uns vídeos anteriores aí, um review, falando dos dados da moto, e vou fazer mais alguns vídeos aí, falando mais sobre a moto, quem tem curiosidade, quem quer comprar, né, vamos direto ao que interessa, a moto Yamaha modelo MT-07, é uma moto de 689 cilindradas, uma moto que tem dois cilindros, né, é, tem vídeo aí que eu já fiz, eu vou fazer mais também, detalhando aí a diferença de dois, três, quatro cilindros, mas vamos lá de início, assim, uma coisa bem, bem por cima aí, para quem não conhece, dois cilindros galera, é, o que que é dois cilindros? É um bem, bem básico aí mesmo, o cilindro o que que é, é uma peça que tem dentro do motor, e ali é onde, é, o combustível é injetado, né, tem um, uma, como pode ser, um, uma cápsula, é um espaço que é, tem, meu, não precisa ser muito técnico também, a explosão do combustível, ali, e o cilindro é, duas peças, né, são uma, duas, né, dois cilindros, lógico, ali os movimentos sobem e descem, corre a explosão do combustível, que faz gerar a força, a potência do motor, então a Yamaha M307 são dois cilindros, são duas peças ali dentro, tem moto, por exemplo, um exemplo aí que a moto todo mundo conhece, é a CG, a Honda CG 125, ela é a moto de um cilindro só, tem motos grandes também com um cilindro só, né, por exemplo, uma de média cilindrada, lançamento agora, a BMW G310, né, um cilindro só, só que é um motor bem moderno, ligeira, se não me engano, aí, uns 34 cavalos aproximadamente, tem um vídeo que eu fiz também, quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá, né, e a MT07, ela é dois cilindros, né, por isso que esse é o ronco mais encolpado dela, né, tem muitos que não gostam, tem muitos que gostam, né, é, dois cilindros é assim, ou é, mas não gosto, né, é, diferente dos quatro cilindros, que é um, geralmente um barulho mais afinado, parece o carro de Fórmula 1, assim, quando a galera acelera, né, é, por quê? Por que que ocorre isso? Porque são os quatro cilindros, então eles, cada um geralmente sobe de uma vez, né, ou sobe dois, abaixa dois, então na explosão do combustível, na hora que faz o som, é, é um mais compassado, né, mais afinado, diferente dos dois cilindros que é mais descompassado, né, gostaram do meu efeito sonoro? Então é isso, é uma moto dois cilindros, é, vantagem dos dois cilindros, é uma moto que, ela, ocorre a, 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 a queima do combustível, e a força, o torque é mais rápido, o torque acontece já logo em baixas rotações, é, ou seja, você não precisa acelerar muito, A gente precisa levar a rotação lá em cima para você já sentir a força da moto. Logo nas primeiras aceleradas, ela já responde. Então, essa é a vantagem. Mas o que é a desvantagem? A desvantagem é que, às vezes, alguns modelos mais antigos, em alta rotação, por exemplo, em uma pista, você estava em alta velocidade, por exemplo, ela perdiu um pouco a força. Então, tinha força logo de início, mas lá em cima, às vezes, quando precisava, ela perdiu um pouco e aí vinha a vantagem dos quatro cilindros. As quatro cilindros, é muito bacana, geralmente, em pista, galera. Porque o que acontece? Dá para você acelerar mais, você trabalha com a rotação lá em cima e vem aquela explosão, aquela força lá em cima. Então, a MT-07 é uma dois cilindros e é uma moto estilo naked. E o que é estilo naked, para quem não conhece também? É pelada. É, não é que você vai andar pelado lá em cima da moto, é claro. E ela não tem encrenagem, galera. Então, por isso que é chamada naked. O cara vai fazer um palabares. Então, por isso que é chamada estilo naked. Ela é sem encrenagem. Já aparece logo ali o motor, todas as peças ali de dentro. Então, por isso é estilo naked. É, a vantagem do estilo é uma moto naked. As motos naked, geralmente, ela tem, por exemplo, a pegada esportiva, mas o guidão dela é um pouquinho mais elevado. Então, é uma moto que também ela chega a ser mais ágil, por exemplo, do que uma esportiva, né? Então, você pode utilizar ela no seu dia a dia tranquilamente aí, né? Aí, lógico, depende do gás do motor, do consumo, isso aí, mas esse é outro caso. Mas se você quiser usar no dia a dia, em trânsito, ela, você anda tranquilamente com a moto estilo naked, né? Sem perder aquela pegada esportiva. Então, às vezes você quer uma moto aí esportiva, mas você precisa, não é só por final de semana, você precisa às vezes ir até o seu trabalho, ou sei lá, precisa andar dia a dia com a moto. Então, a moto naked faz esse papel, né? Além do apelo, do aspecto visual dela, que muita pessoa gosta. Deixa eu falar o alarme aí. Muitas pessoas gostam, né? Desse estilo invocado, sem as carnais e tal. Então, para quem prefere esse estilo naked, é bacana por isso. Você tem essa aparência diferenciada. Os motoristas de ônibus ali, um salve também para os motoristas de ônibus. Mandando um salve para todo mundo aí. Todas as categorias, para todos os trabalhadores, nosso Brasil. Muito inteligente. Você tem eleição, galera. Vamos votar com inteligência e com seriedade, porque está feia a coisa. Então, vamos votar, pelo menos aí, procurar ver. Está difícil, mas aí ver quem não é corrupto, quem não está envolvido com corrupção. E aí, a gente votar. Tem que dar preferência para quem não está envolvido. Que é difícil, mas tem, mas tem gente boa, sim. Quem não está envolvido com corrupção, com nada. E é esse que tem que ter o nosso voto. Enfim, vamos votar aqui para o nosso assunto. MT-07. É um modo do estilo naked. Eu gosto muito dela por causa disso. Eu uso muito dia a dia. Às vezes, vou trabalhar e tenho as coisas para resolver. Eu vou e faço tudo de moto. E também gosto de fazer meus rolês, minhas viagens. Ela é uma moto de 680, praticamente 700 cilindrada. Então, é uma moto potente. Na estrada aí, você não tomar cuidado do acelerador aí. Quando você menos percebe, você já está acima da velocidade da via. E as multas estão caras também. Lógico que depois também tem o item que envolve segurança, né, galera. A gente tem que tomar, primeiramente, cuidado com a nossa vida e a vida dos outros. Mas é uma ótima moto, galera. Estou satisfeito, né. Então, falando basicamente sobre esses dados da moto. Vou estar fazendo vídeo aí falando de consumo também da moto. Já fiz, mas eu vou refazer. Ver se eu consigo dar uma melhorada em alguma coisa. Tentar explicar alguma coisa que eu não passei. Falando do consumo dela. Mas já tocando um pouquinho no assunto. É uma moto que ela pode ser econômica. Não é que ela é econômica. Ela é econômica. Mas também ela acaba sendo gastrona. Depende, depende do jeito que você pilota. Olha aqui. Eu estou andando no modo eco. Se eu manter esse eco ativado, esse eco ativo conforme a rotação. Andando até aí uns 3, 4 mil giros. Eu quero reduzir para subir o giro. Acelerou. Apagou o eco. Acendeu de novo. Eu vou desacelerar. Vou manter uma rotação mais baixa. 4 mil giros. Eco ativado. Aí se torna uma moto econômica. Você mantendo na cidade o eco ativado. Sempre andando com o modo eco ativado. Você consegue fazer aí galera. Olha. Para 700 cilindradas. Você consegue fazer aí uma média de uns 20 km por litro. Galera. 18, 20 km por litro na cidade. Pode ter certeza disso. Até mais. Conforme você anda. Então estou falando. Aproximadamente. Para você ter uma noção. Então você consegue fazer uma média de 20 km por litro na cidade. Com a Yamaha MT-07. E na estrada galera. Também você acaba até fazendo isso. Só que daí a velocidade é um pouco maior. Se você anda o modo eco dela em sexta marcha na estrada. Você consegue. Andando até os seus 128 km por hora aproximadamente. É a velocidade que geralmente é uma boa estrada aí permite. Então nessa velocidade. E o modo eco ativado. Você consegue fazer. Nessa velocidade uns 18 km por litro. Se você anda por exemplo. Para 110 km por hora. Com o modo eco ativado. Você já consegue fazer aí em torno de. Consegue fazer mais. Consegue fazer uns 22 km por litro galera. A Yamaha MT-07 está com escapamento esportivo. Utiliza aí o modelo full. Para quem não conhece também. O que é full. É completo. Ele sai lá do motor. Dos coletores do motor. Você tira o original. Tira tudo do seu original. E. Coloca outro. Inteiro. O mesmo motor. Então o modelo full. O mesmo modelo. O de escape. Também tem vídeo dele. Vou fazer mais vídeos também. Então é isso galera. Quer saber se eu recomendo a Yamaha MT-07. Recomendo. Eu gostei. É. Um pouco de ponto negativo também. Vou citar um que. Por exemplo. Para a estrada. Por exemplo. Para a estrada. Dependendo da velocidade que você andar. Ela. Ela. Por ela ser uma moto ágil. Para se utilizar no dia a dia. Essa agilidade dela. Essa leveza. Na estrada. Dependendo da velocidade. Do jeito que você vai andar. Ela se torna. Às vezes. Estável. Perde um pouco sua estabilidade. Nas retas. É. Conforme a velocidade. Por dois motivos. Por ela ser. Leve. E por ela ser uma moto naked. Né. Sem acarenagem. Então o que acontece. Pega bastante vento né galera. Então a frente. Às vezes. Corre o famoso Xime. O Xime. Também. Para quem não conhece. É a moto Ximar. Porque ela balança. Vibra. Aqui o guidão. Tem alguns vídeos aí. Tem até um vídeo famoso. Que o cara caiu. Se não me engano. É uma. FZ6. Uma. FZ300. Também da Yamaha. É uma moto naked. O cara saiu acelerando. Passou em cima da ponte. A moto já perdeu. A estabilidade da frente. Ele perdeu o controle da moto. Chega um ponto. Que você não consegue. Não controla a moto. Ela vibra. Balança a frente. Fica sem controle. Fica descontrolada. E aí pode ocorrer. Um acidente. Então esse é um ponto. Um dos pontos negativos. Da MT-07. Na pista. Mas. Se você andar na velocidade aí. Da via. Na velocidade mais tranquila. Você anda tranquilamente com ela. Não vai estimar não. É moto estável. Ótimo pra curva. Pra quem gosta aí de fazer um. Uma curva aí mais. Pegar ela mais forte. Deitar mais na curva. Excelente. Excelente moto pra curva. Devora a mesma curva. Se entra. Na curva aí. Faz que uma beleza. Então. Ágil. Ótimo pra curva. Galera do skate. Sobe pra galera do skate também. Então é isso. Falando um pouco da moto. Eu vou fazer mais vídeos falando mais detalhes. Parado. Mostrando a moto. Como eu já andei fazendo em alguns. Então é isso galera. Valeu. Fico com Deus. Fui super do Brasil. Quem gostou dá um like. Se inscreva no canal. Ative o sininho aí galera. Que é esse sininho importante. Muita gente se inscreve. E acaba esquecendo. Puta esgota aqui. Eita. Cheiro ruim. Eita. Vamos com uma esgotada cidade galera. Vamos lá. Vamos aí. Prefeitura. Os órgãos competentes. Mas só que na vez. Não é só cidade grande. A interior também tem problema aí. Então ativa o sininho. Para estar recebendo os novos vídeos. Valeu. Fico com Deus. Fui Espírito Brasil. Tchau. Tchau.